e salve cleitons então como é que vocês estão vocês estão bem então sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal se você não é um cleito torne-se um cleito então cleitons são pessoas que estão escrito aqui nesse canal e também não esqueça de verificar se o sino de notificação está ativo porque se não tiver ativo você não tem como receber a notificação dos vídeos do teu canal favorito canal favorito do teu pai canal favorito da tua família inteira pega um mindset aqui do pai não esqueça de deixar o like no vídeo comentar alguns fatos surpreendentes sobre a história do Brasil então você sabe alguns fatos surpreendentes sobre a história do Brasil então comenta aqui porque o vídeo de hoje é sobre isso nós vamos reagir comentar os 10 fatos surpreendentes da história do Brasil e alguém não por que que você tá falando assim pois um historiador porque nesse momento eu sou historiador menino senta aqui rapaz e vem assistir esse vídeo aqui comigo então vocês já sabem como é que esse canal é esse aqui único canal do YouTube mas único canal mesmo que sem mais que 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 três dois um e play alô alô o Brasil é um grande país já vimos 10 fatos geográficos surpreendentes que nos fez olhar para a geografia com outros olhos agora vamos dar uma olhada no seu passado e ver 10 fatos surpreendentes da história do Brasil desde um europeu que já morava por aqui antes da descoberta ou a dia ré que Dom Pedro primeiro teve quando proclamou a independência brasileira o presidente da república negro e muito mais fica até o final e vamos lá plano piloto se você gosta desse tipo de vídeo de fatos e curiosidades já deixa aquele seu like se inscreve no plano piloto comente dê sugestões de outros vídeos que podemos fazer aqui e ativa o sininho para não perder esses próximos vídeos começando o número um brasileiro é na verdade profissão quando pensamos nos adjetivos pátrios dá para perceber que tem alguns padrões por exemplo francês japonês português ou peruano angolano coreano etc mas quando a gente fala de nós mesmo nos chamamos de brasileiro e não brasileiro e quem agora pensando nisso tecnicamente esse eiro no final ele é usado para profissão como ferreiro aquele que trabalha com ferro cabeleireiro com cabelo pedreiro com pedra engenheiro com engenharia e brasileiro é aquele que trabalha com a madeira do Brasil o pau-brasil isso mesmo brasileiro era uma palavra usada no período colonial para descrever as pessoas que trabalhavam com pau-brasil até que freio vicente do salvador começou a usar a palavra brasileiro para designar alguém que era nascido no brasil calma aí vocês sabiam disso meu deus isso é mesmo surpreendente caraca brasileiro é uma profissão e eu sou brasileiro agora a gente está cansado de aprender nas escolas que Pedro Alves Cabral descobriram o Brasil no dia 22 de abril de 1500 temos até um feriado para isso mas em 1531 em uma expedição que chegou em cananeia no litoral de São Paulo eles encontraram um homem europeu que era conhecido como bacharel de cananeia e quando eles conversaram com ele ele disse que ele já estava lá há mais de 30 anos caraca ele já estava no Brasil mesmo antes do descobrimento oficial de abril de 1500 como foi isso então bem alguns historiadores eles acreditam que esse homem ele era membro de uma tripulação que supostamente chegou no Brasil em 1498 e foi deixado lá exilado essa expedição na verdade expedições porque foram pelo menos duas aconteceram a mando de Portugal logo depois do tratado de Tordesilhas que dividiu as terras descobertas entre Portugal e Espanha Portugal queria ver os limites das terras deles nas Américas ou seja eles já sabiam que tinha terra por lá até mesmo antes de Cabral uma expedição foi para o norte comandado por Duarte Pacheco Pereira que chegou até a ilha de Marajó e a outra foi comandada pelo grande navegador Bartolomeu Dias que foi para o sul e supostamente ele que levou e deixou o bacharel de cananeia lá o número 3 Dom João era porco sabemos que os europeus são famosos por não tomar banho acho que ele é animal afinal eles tomavam de cinco até oito banhos por dia além disso eles também escovavam os dentes os cabelos cortavam a unha e oito banhos por dia os europeus tomavam um ou dois banhos por ano a maioria do europeu não tomar banho foi algo que surgiu na ideia porque mais antigamente os romanos e gregos eles tomavam banho e um dos motivos dessa mudança foi por causa da peste negra muitos acreditavam que a peste ela entrava pelos poros da pele e piorava quando eles eram dilatados durante o banho então muitos médicos recomendavam desenvolver uma capa de sujeira na pele para proteger de doenças os maiores cascões de todos nem brasileiro João sexto rei de portugal que veio para o brasil fugindo de napoleão então João ele meio que tinha fobia de água e não tem nenhum registro de que ele tenha tomado sequer um banho de corpo inteiro na vida toda isso ele vivia com problemas na pele com micoses principalmente nas partes íntimas e toda hora ele tava se coçando com aquela mesma mão que as pessoas depois beijavam quando ele não é um causa horrível na perna e para tentar curar isso eles fizeram uma cabaninha em cima do nível do mar para ele poder se sentar e somente colocar as pernas dele na água para ver se curava o negócio em contraste o seu filho Dom Pedro primeiro tomava banho de mar direto e falando nele número 4 a mulher que declarou a independência quando imaginamos na independência do Brasil foi uma mulher que declara a independência do Brasil mas na verdade não foi nesse grito nem nesse dia nem Dom Pedro primeiro e declarou a independência não foi nenhum português muito menos um brasileiro nenhum homem mas uma mulher austríaca a Maria leopoldina a primeira esposa de Dom Pedro primeiro e imperatriz do Brasil bem na verdade a independência foi todo um processo não só um evento que se resume em um grito um dia um quadro sem o grito da independência no dia 7 de setembro foi muito importante mas a Maria leopoldina teve um papel tão importante quanto o grito ela era uma mulher super culto era a filha do Francisco primeiro o último imperador do Império Sacro Romano que a gente falou naquele vídeo lá da Alemanha dá uma olhada em sua vida a leopoldina conheceu gente super top como Gete Schuber foi instruída em várias formas de arte assim como história geografia falava alemão francês italiano inglês grego latim e o português ela aprendeu enquanto ela tava noiva de Dom Pedro e interessante foi que ela que quis casar com o Dom Pedro primeiro che ela foi muito querida pelos brasileiros ela adorava a floresta da Tijuca para pesquisar a botânica e zoologia que era dois seus assuntos favoritos e ela tinha muito desejo de transformar o Brasil em um grande país e ela ajudou muito do Pedro primeiro que nem estava muito afim de ser regente do Brasil foi Leopoldina junto com José Bonifácio que convenceram Dom Pedro primeiro a ficar no Brasil e não voltar Portugal o trem de um grande homem assim eu vou aguardando mulher para resolver uns problemas de rebelião por lá e ele deixou a Leopoldina comandando tudo no Rio de Janeiro como chefe do conselho do estado e princesa regente interina do Brasil nessa época a corte portuguesa tava meio brava com o Brasil e com a família real e eles estavam querendo trazer o Dom Pedro primeiro de volta para Portugal e rebaixar o Brasil como estado de colônia de novo e quando isso aconteceu a Leopoldina não aceitou junto com José Bonifácio ela assinou a declaração de independência do Brasil e ela mandou isso em carta para Dom Pedro primeiro avisando tudo que aconteceu para ele poder referir o que é interessante é que quando Dom Pedro primeiro recebeu isso ele foi fazer aquele grito famoso logo depois de se aliviar no Rio do Ipiranga tendo ido lá já umas oito vezes por causa de uma diarreia desde então o Brasil se separou e nos primeiros dias do mais novo país seu primeiro governante foi imperatriz Leopoldina o número 5 a mula brasileira ainda não lembra brasileira Brasil um dos meus filmes favoritos é a mula o desenho e eu fiquei muito feliz em descobrir que aqui no Brasil meio que tivemos uma mula também a independência do Brasil não foi 100% pacífica especialmente lá em salvador a independência nunca é para isso muitos movimentos diferentes alguns apoiavam o Brasil colônia outros apoiavam o Reino Unido de Brasil e Portugal outros queriam um país independente quando chegou a notícia que o Brasil tinha declarado a independência de Portugal muitos portugueses e apoiadores não aceitaram e eles até estavam querendo separar a Bahia do Brasil para continuar sendo parte de Portugal um dos grandes heróis dessas batalhas foi a nossa própria Moulin a Maria Quitéria ela era uma mulher que apoiava a independência do Brasil e quando eles estavam recrutando pessoas para lutar e defender contra os portugueses a Maria já quis se alistar ou mas eles não deixaram ela como vocês imaginam ela não aceitou isso ela acabou fugindo de casa indo para a casa da irmã pegou as roupas impressadas seu cunhado e se alistou no exército fingindo ser um homem com o nome José Medeiros e ela foi participar da guerra e durante os combates ela foi muito bom e nessa época não não resultaria aí tanto que mesmo depois que descobriram que ela era uma mulher deixar ela continuar ela foi até depois reconhecida pelos comandantes e também pelo próprio Dom Pedro primeiro que a nomeou ordem de cavaleiro imperial essa Maria era muito boa até merece o status de princesa da Disney Número 6 o primeiro presidente negro do Brasil pois é o Brasil já teve um presidente negro que foi o sétimo presidente do Brasil na época da República Velha muitos historiadores dizem que tem outros presidentes que eles escondiam suas origens africanas mas Nilo Peçanha tinha uma origem mais forte e mais aparente mas o próprio Peçanha e muito sua família depois não assumiram isso provavelmente por causa do clima de de racismo que era muito mais forte naquela a sua família não era rica não seu pai era conhecido como Sebastião da padaria Peçanha se formou em direito e quando ele se casou sua esposa teve que fugir de casa porque os pais dela não aceitavam de jeito nenhum a origem do seu novo marido ele se filiou ao partido republicano Fluminense lutou por causa de um aboli solista e apoiou o governo de 1889 ele foi eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro presidente do Rio de Janeiro senador e também concorreu como vice do Afonso Pena e os dois ganharam as eleições presenciais com uma diferença muito grande seus oponentes Afonso Pena morreu e Nilo Peçanha assumiu então a presidência se tornando então o primeiro presidente negro do Brasil ele também foi o primeiro presidente popular e populista aqui no Brasil muitas pessoas de várias classes gostavam dele e ele foi até o primeiro a criar um movimento personalista número 7 é impossível pensar no Brasil sem pensar em favelas e essa denominação surgiu no Rio de Janeiro graças ao Nordeste e a Guerra dos Canudos muitos soldados foram mandados lá para lutar nessa triste guerra que foi praticamente um extermínio e aí para esses soldados foi prometido que eles teriam sua própria casa mas é claro que o governo não comprou foi bom ele voltaram para o Rio de Janeiro acabaram se estabelecendo lá no Morro da Providência e eles construíram suas casas das caixas que foram usadas para guardar e transportar os canhões usados na Guerra dos Canudos aí esse morro foi apelidado de Morro da Favela porque ele é parecido com um morro do mesmo nome que tinha lá na Bahia no lugar da Batalha dos Canudos onde muitos soldados miraram seus canhões para atirar esse morro lá na Bahia ele tinha esse nome por causa de um arbusto comum lá no sertão nordestino chamado favela que tem sementes parecidas com favas ou seja favas deram o nome da planta que deu o nome do Morro lá na Bahia que deu o nome do Morro do Rio de Janeiro que deu o nome de favela que conhecemos hoje senador assassino é comum o brasileiro chamar o político de bandido ladrão e às vezes até de assassino e isso não foi um exagero no caso de um senador de Alagoas o Arnon de Melo ele tinha um rival do estado o senador Silvestre Pericles os dois eram tipo coronel do estado e ele disputava muito o comando de Alagoas o senador Silvestre até ameaçou o Melo de morte fazendo com que os dois começassem a andar armados um dia lá no Senado Federal o senador Melo tava fazendo um discurso quando viu o seu oponente se levantar pensando que Pericles tava sacando uma arma Melo foi mais rápido pegou seu revolver e atirou mas mesmo sendo um coronel nordestino ele não tinha boa mira não acabou acertando o senador José Cairado tem até gravação de áudio desse episódio e eu vou deixar aqui no link da descrição se vocês quiserem ouvir e gente isso foi em 1963 mil anos atrás e apesar do assassinato e as trocas de ameaças os dois senadores tanto Melo quanto Pericles foram absorvidos pelo Supremo Tribunal e o Melo foi eleito senador mais três vezes depois como vocês devem imaginar ele e sua família são grandes lá no Alagoas aliás ele é o pai de um presidente do Brasil que é o atual senador de Alagoas que ficou mais conhecido pelo seu sobrenome materno número 9 família Silva mesmo com algumas famílias dominando o Brasil nenhuma delas se compara com o tamanho da família Silva que aliás tirando sobrenome chineses indianos claro é um dos sobrenomes mais comuns do mundo tendo em torno de 5 mil pessoas se você pegar aleatoriamente 10 já é muito provável que pelo menos um deles seja um Silva ao sombra brasileiro angolanos também alguns dizem que é bem antigo desde a época do Império Romano com a sua origem querendo dizer selva floresta ou bosque possivelmente sendo um nome dado para os povos que viviam em florestas que depois refugiaram lá na Península Ibérica um Silva bem antigo foi o nobre que servia a casa de leão lá no começo de Portugal Espanha e o primeiro Silva a chegar no Brasil foi Pedro da Silva aí desde então esse nome se espalhou muito muitos dos novos Silvas que surgiram eram pessoas que antes não tinham sobrenome como escravos e índios ou pessoas que queriam mudar o seu sobrenome para fugir de perseguição ou começar uma nova vida no Brasil mas até hoje ninguém sabe porque que da Silva foi sobrenome mais favorito de todos e mais escolhido ele foi tão usado também não se pode dizer que ele é mais comum entre esses escravos ou índios ou judeus ou portugueses etc é basicamente de todos é uma das melhores representações do que o brasileiro é hoje uma mistura de povos diferentes desde o alto escalão até o mais baixo de todas as etnias cinco presidentes desde a proclamação da república e assim como grandes nomes da história do Brasil e também do esporte e entretenimento inclusive indo já para o número 10 a mulher mais velha da história também era uma Silva e brasileira ou bem na verdade ela era polonesa mas veio para o Brasil com 3 anos e foi naturalizada e até mudou seu nome supostamente ela morreu com 130 anos em julho caraca viveu muito sido em 1880 gente o mesmo ano que a lâmpada foi patenteado ou seja alguém que estava viva no mesmo tempo que você assumindo que você tenha mais que 11 anos e supostamente também tava viva no mesmo tempo e darwin rainha vitória calmarx e até napoleão e digo supostamente porque tem muito debate não tem registro 100% que confirma algumas pessoas acreditam que ela na verdade nasceu entre 1903 e 1915 mas ela dizia que a data era essa e ela até chegou a receber um documento do governo que confirmava acreditando nela uma mulher que presenciou o fim da a primeira revolução industrial a segunda e a terceira a quarta até o homem chegar na lua é muito sofrimento também é isso aí gente qual o fato foi o seu favorito deixa o like se você não sabia de algum deles e gente eu fiz uma lista muito grande de outros fatos também mas só podia caber 10 nesse aqui se vocês gostaram desse vídeo podemos fazer uma parte 2 com mais 10 então você já sabe comenta compartilhe toca no sininho se inscreva se você não fez ainda e eu vou ficando por aqui nos vemos na próxima tchau assim o brasil tem fatos históricos muito surpreendentes e sobre o nome silva aqui na região na região sul de angola silva também silva da silva e são sobrenomes bem comuns de passei a a família da minha mãe o sobrenome deles é da silva eu conheço um monte de pessoas com sobrenome da silva e tipo agora tô curioso né porque aqui no brasil também esse é um nome bem comum mas ainda acho muito que por causa porque também nome silva era um nome assim tipo para pessoas assim da alta corte então isso isso fez com que muita gente popularizasse esse nome né e quisesse mesmo tesse sobrenome a comenta aqui também alguns fatos que vocês conhecem alguns fatos que você mesmo não sabia e que falaram aqui e aí também não esquece de comentar qual é o nome da tua cidade não esquece deixar like no vídeo também se inscreva caso você não for inscrito torne-se um cleiton então muito obrigado por este vídeo até aqui e deus vos abençoe